Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de I Am Fish A gente já tá agora, Gabi, no terceiro nível, certo? Nível 3 aqui Exatamente, isso aqui é a terceira fase Terceira nível Terceiro episódio da série que estamos fazendo aqui E na última fase a gente ficou tentando passar lá daquele balde do cara que ficava chutando a gente Isso Passamos e agora já fomos para o próximo nível Daquela parte lá a gente já caiu do balde e a gente caiu dentro de um lago E foi assim que terminou, né, Gabi? Assim que terminou, caímos na água E agora vamos aqui para a ponte para a liberdade O que será que vai acontecer? Não sabemos, vamos descobrir juntos Mas antes a gente vai fazer o desafio do like No desafio do like de hoje em homenagem aí ao nível que a gente tra... Que a gente tá Eu vou contar até 3 E aí você deixa o seu like antes desse tempo, que tal? Exatamente, vamos lá, hein? Então beleza Valendo! 1, 2, 3 Acabou! E aí, conseguiu deixar o seu like? Foi no 1, foi no 2, foi no 3? Quer escrever nos comentários para a gente saber? Então escreve Bora, Gabi, para o nível 3 agora ver o que vai acontecer com o nosso peixinho Teoricamente está tudo bem, porque a gente caiu ali na água E estamos livres agora para nadar, né, Chih? E é isso que o peixe quer, né? Ir para a água, olha lá Aí, ó Caímos no laguinho Estamos no lago Uhul Ah, que legal! Olha um chafariz ali, Gabi Olha, vai mais para frente Parece que eu estou vendo alguma coisa Ali na frente Olha o cara que chutou a gente Ah, ele está Olha o cara que chutou a gente no outro vídeo, Chih Foi esse aqui, ó Você vai dar um chute nele, Gabi? Eu vou, vou dar um chute nele Não, Gabi, ele pode te ver Volta aqui, seu granada Gabriel! Espera, eu fui sem querer Volta! Volta! Eu não sabia que ia dar para sair da água Gabi, para de graça Eu estou falando ali, ó Tem uns negócios lá na frente Tá, vamos lá Vai por baixo Vamos lá Nossa, quanta sujeira Ah, eu achei que era peixe Olha, quanto canudo Olha, eu achei que era um amigo Se eu fosse tartaruga, esses canudos seriam perigosos Ah, tadinho Olha, gente Para que jogar ali, Gabi? Ali, Gabi, um buraco Um buraco, eu entro nele? Entra, entra nele Entra nele Ih, fui sugado Mas, gente Olha isso! Pelo jeito Vai, cai aí Ah, ainda bem que aqui tem água Mano, olha a viagem que esse peixinho está fazendo, Chih Você tem noção? Você tem noção que ele é um peixe? Você tem noção que você olha para cima e tem um peixe no seu telhado? É, que doideira Vai Mas você está indo para o lado certo, Gabi? Eu não faço ideia, Chih Porque o mar está para que lado? O mar, boa ideia A gente se perdeu, né? A gente tem que ir para o mar, né? E tem um... O que é isso? Ixi, não... Socorro! Socorro! Ah, não Não sei se a gente deu sorte ou se deu azar Azar, né? Tem um amigo? Ah, tem um amigo Ei, amigo Tudo bem? Você já não... Você não foi bom, não Não sei se eu vou me enroscando, né, Gabi? Olha aí Olha ali, quando chega ali dentro, você toma cuidado Você fica se equilibrando, tá bom? Tá Não deixa o aquário cair Como que eu fico... Ah, tá, eu fico me equilibrando Boa, boa, boa Isso, não deixa o aquário cair, não deixa Boa 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 Não Não, Gabi, mas é impossível E se a gente cair em cima da comida? Boa Boa Vem aqui Ali, olha ali Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá, né? Tá lá Ó, já vou cair ali dentro, ó Ó Ó a mira, ó a mira Aí já joga pra cá, pra cá, pra cá Pra cá Aí, agora da sua vez não desequilibrou Deu certo Quase quebra Quase quebra Olha como ficou Todo rachado Vai pra lá, Gabi Não, mas tem um pãozinho ali, ó Podemos deixar esse pãozinho passar Vai ficar batendo aí e quebrar Muito cuidado, muito cuidado Vem, amigo Não é por ali, é por ali, eu acho Não, aqui também deve dar Pegou, tá Comemos um pão Tem que descer pela escada Será que a gente tem que ir pela escada? Uhum Não vai quebrar esse aquário, não? Vai indo devagar, ué Vai degrau por degrau O aquário já tá todo rachado, Xi Vai, Gabi Agora, temos que tomar cuidado Vamos degrau por degrau Isso Vamos com cuidado, pera Não vai assim, não, que vai quebrar Nossa, mano Que susto, achei muito que ia quebrar Tem uma porta aberta aqui, ó Olha lá Tem que tomar cuidado com os humanos, Xi Se o humano vê a gente aqui Eita, a cadeira tá arguida Será que significa alguma coisa? Não sei Eu vou vir por aqui, né, Xi? Ixi, não tem nada aí, Gabi Não tem nada aí, não Volta Mas tem uma porta ali Não, mas a porta tá fechada Ah, mas se empurrar não abre? Não, claro que não Eu, como sou um peixe muito inteligente Tenho certeza que essa porta vai abrir Tem uma pata de gato no chão, Gabi Eu não tô falando que abre, tonta Vamos, peixinho, vamos Isso, meu amigo Só fica vendo, não ajuda? Não ajuda Ele tá confuso, Gabi Ele deve ser um peixe de aparelho Ou ele é de plástico Boa, boa questionamento Boa observação, né? Porque o olho dele é diferente Parece que ele já tá morto Beleza Mais pra cá Calma, calma, calma Você viu que tem um buraco ali, Xi? Não, é só passar Não é só passar, claro que não Agora a gente tem que tomar cuidado aqui, ó Vixe, é difícil aí, hein? Difícil Não vamos cair aqui Não vamos Pede pro seu amigo te ajudar Não, mas é melhor eu controlar sozinho, viu, Xi? É, né? Porque se ele for igual a você, seria um peixe doido, doido Cuidado, já vai puxando pra trás Tô tomando cuidado, Xi Pra trás, pra trás, pra trás Não, 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 não Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Cadê o mar? Aqui, ó, agora pra cá, pra cá, pra cá Ah, não vi, eu não vi Nossa, mano, que sorte Olha, ó, o carro Pra onde que vai? É o mar, acho que é pra baixo Pra baixo? Mano, essa fina que o carro tirou Você vai por aí, vai por aí Que é mais seguro É, mais seguro Calçada, né, Xi? Vamos para o mar, para o mar, para o mar Os amigos vamos resgatar Vamos para o mar, para o mar, para o mar Olha lá, Gab, check point Olha ali, o mar Boa, Xi Essa é a escada Só descer aqui, né? Vixe, tem que atravessar a rua de novo Eu tenho medo de escada, porque o aquário já tá meio quebrado Então ele não tá muito seguro Será, Gab? Acho que não, acho que dá pra ir Ah, beleza Vai, ó, tem carro Nossa, eu tô descontrolado aqui dentro, Xi Mano, vamos ter que atravessar a rua Vai, Gab, vai, 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 vai Nossa, isso vai dar certo Eu vou na sorte Vai na sorte Vai! Deu Deu? Tamo na água Quebrou na água Vai, Gab, ali, ó, tem um buraco ali, ó Ali, não é? Mas por que, justo esse? Por que esse? Não sei Me deu vontade de Entrei Ai, é um labirinto, Xi Uou! Que legal Será que qualquer um que você entrar vai fazer isso? Vamos descobrir A gente tem que descobrir o que cada buraco vai fazer É, eu acho que cada um é uma coisa É tipo um jogo de pensar agora, ó Esse jogo Aquele ali, ó Aquele ali, ó Naquele do fundo Vamos ver o que esse buraco aqui faz Entra aí, peixinho Opa, agora vai Vai Vamos Vai E agora? Preciso de água Preciso de água 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 Isso vai pegar pro mar Pula, pula Pula, pula Esse copo, esse copo com água, esse copo Não, Gabi Você está... Foi Não Aqui, né? Isso Aí Aí ele vai jogar a gente pra lá Não tem jeito Vai jogar em cima do banco Cadê? Eu não estou vendo mais nada com água Não tem medo Ali É isso aqui, Che Vai, 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 vai Aê Nossa Roda pra lá Roda pra lá, roda É um peixe esperto Roda pra lá, Gabi Antes que alguém te pegue Ali o checkpoint Onde? Lá no fundo mesmo Vai, vai, vai Quase eu quebro esse vidro Não quebra assim fácil não, eu acho Isso aqui está melhor que o aquário, né, Che Está mais resistente Pra lá, pra lá Checkpoint Que isso? Espero que ninguém te pegue, Gabi Ah, eu também espero, Che Pira aqui Isso, vai Ô, nós é um peixe muito esperto, né, Che? Não tanto De conseguir sair andando pela cidade assim, ó Não tanto Mano, que difícil controlar esse peixe, velho Vai, peixe! Mano, é difícil controlar esse negócio É, então Quero sair daí Agora vamos, Che Só vamos, Che Só vamos, Che Só vamos, Che Checkpoint E agora? Se joga lá pra baixo, Gabi Se joga, Ti Vai Você vai cair na terra Você vai destruir o vidro Gente, não dá assim, Gabi Assim não vai dar Como assim não vai dar, amor? Uh, 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 uh Não, 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 não Quase, quase eu virei atum Vai, peixinho, querido Tadinho Vai dando desespero que o bichinho só quer ir pro mar Que é o lugar que ele estava, né, Gabi? O lugar que ele... Não, ele não estava no mar Não estava Ele não estava no aquário? É que ele perdeu os amigos É Ele acha que no aquário Eu não sei, Che Eu não sei o que a gente está fazendo O peixe vem do mar, né, Gabi? É, ah, não me diga Então, parece que você não sabe Por que você está falando aí O cheque era uma planta O peixe... Aí, reto, pra frente Ah, não me diga Pô, é muito ruim andar nisso Estou até ficando com calor Cheguei, mais um checkpoint Mais um checkpoint Olha lá, cai aí também Embaixo desse treco Não dá, Che Dá, dá, dá Não dá É muito alto pro peixe Aí Ah, é isso Aqui, ó Vamos pela direita Boa, Gabi Agora sim Olha, agora trincou Trincou o vidro Chegou a trincar Não fez checkpoint, Gabi Checkpoint me deixa muito feliz, Che Cuidado Deixa que eu sei exatamente O que eu estou fazendo Aê, vai pro mar Vai pro mar Ah, não Ah, tão perto do mar Claro que não ia, Gabi Você viu que a gente está pertinho do mar, Che Eu sei que a gente está pertinho Caramba Vai, coloca reaparecer Beleza Ali o pãozinho Opa, opa É só arrumar o carrinho Dá uma impressão de que se cair daí já vai estar no mar, né, Gabi? Mas não vai Ah, tá Tá Tô no mar Eu tô no mar Eu tô no mar Eu tô no mar Ah, vai Pula, pula 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 Vai, Gabi Vai, Gabi Vai, Gabi Vai, Gabi Mais um pouquinho 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 Vai, Gabi Cheguei no mar Jogo Consegui Consegui Nossa, tá me dando uma agonia A gente conseguiu mesmo Ai, gente A gente perdeu Perdemos três pães, mas tudo bem Tudo bem, é importante que a gente chegou Nossa, Gabi, tava ficando com angústia já Tava com falta de ar, precisava de uma água Sério, Gabi Então a gente conseguiu, a gente foi pro nível 4 E se você quiser que a gente continue Com essa saga aqui pra saber o que vai acontecer Com esse peixinho, escreve bastante Aí nos comentários pra gente ler E não esquece de clicar no like se você ainda não clicou lá no começo do vídeo E agora vamos para o momento dos beijinhos? Boa! Beijos para a Alicia Brandão de Manaus Que legal! Beijos pra Bianca da Silva, untura de Poços de Caldas, Minas Gerais Muito bom! Beijos pra Rebeca Valentina de São Leopoldo, Rio Grande do Sul Aê! Super beijo pra todos vocês Muito obrigado por acompanhar o nosso vídeo mais uma vez Não esquece que a gente posta vídeo aqui todos os dias Às 11 da manhã E de seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela A gente se vê no próximo vídeo Tchau! Tchau!